Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão, então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no top dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no top dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, após aí as informações circularem, após aí várias notícias sobre esse assunto estarem aí circulando, que o Flamengo teria primeiramente fechado aí com o Di Maria, teria fechado a contraração com o Di Maria, depois saiu uma informação aí que foi vazada uma conversa entre Marcos Brás, vice-presidente do Flamengo, Bruno Spiedel, que é o diretor do Flamengo, e o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, né? Confirmando o negócio, dizendo que o Di Maria já está vindo ao Brasil pra assinar o contrato com eles, pra ser apresentado e começar as atividades com o Mengão. Sai agora a informação sobre a apresentação de Di Maria no Flamengo, tá? Segundo as informações, Di Maria será apresentado na equipe do Flamengo na sexta-feira agora, tá? Isso mesmo, sexta-feira então, dia 13, sexta-feira então, dia 14, se não me engano, 14 ou 13, eu não sou muito bom de conta, então, na sexta-feira agora, dessa semana, Di Maria então estará sendo apresentado aí na equipe do Mengão, na equipe do Flamengo, tá? Pra poder começar as atividades, já que os campeonatos estaduais começarão neste final de semana já, ou seja, o Di Maria provavelmente não vai jogar, né? Nesse final de semana, mas já poderá começar ali as atividades. Então, sexta-feira, Di Maria será então apresentado aí na equipe do Mengão, sexta-feira então, dia 13, tá? Dia 13, sexta-feira, o Di Maria sendo apresentado. Beleza, nação? Resumindo pra vocês, essa informação tá de Maria que rescindiu o contrato com a Juventus, ou seja, ele chega gratuitamente, de graça, à equipe do Flamengo, sem que o Flamengo tenha que pagar um só centavo para tirá-lo da equipe da Juventus pra ter o jogador no seu elenco. Ou seja, o Flamengo pagará apenas os seus salários mensalmente aí. Salários esses que, segundo informações, girará na casa dos 2 milhões de reais mensais. Mas isso mesmo, 2 milhões de reais mensais é o que vai pagar o Flamengo aí para o Di Maria que vai assinar o contrato de 2 anos inicialmente com uma opção de renovação automática por mais um ano, caso assim o Flamengo deseje. Tá bom? Essa é a informação completinha, resumidinha pra vocês aí, torcedores do Mengão. Tá bom? Então é isso aí, deixo pra vocês nos comentários se o Di Maria é um bom reforço e se o Di Maria tem condições de titular nessa equipe aí do Mengão. Então é isso, forte abraço. Falou!